O que é isso? 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 Corneiro Vermelho! Lutadora Erika Reis! 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 O chefe dele não ficou louco. O que começou? O que começou? Está aí, eu não vou lá não. Eu e ela. Ficou louco, velho. Vai lá. Oi. Estou aqui na luta. Estou aqui na luta. Vem fazer uma luta do parceiro que eu vou voltar. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. É bem. Estou aqui na luta. Estou aqui na luta. Estou aqui na luta. Não, não, não. Obrigado. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso?